Eu tenho que começar falando da fiação. Galera, a fiação tá incrível. Olha isso. Olha. Muito precisa. A fiação é feita até o grão 2000 e finalizada no estrope rotativo. A gente vai utilizar o laço 5160 de 1 quarto de espessura da Manchester Alves. Quem acompanha mais tempo sabe que eu gosto de usar a barra de 100 milímetros de largura que é ainda pra fazer projetos mais largos, né? Peças mais largas. Eu fiz esse suportinho aqui, galera. É legal pra quem usa a barra inteira assim, fazendo suportinho na oficina, porque evita a barra cair em você quando você tá trabalhando, né? Se você quiser, depois eu mostro com mais detalhes esse suporte. Eu deixo assim. Aqui tá faltando os outros materiais. Essa sala aqui, ela vai passar por... Ela vai passar por reformas, né? Então vai ter novidade. Fique de olho, tá? Mas, enquanto eu não faço, vou mostrando ela pra vocês assim. Ali, eu vou colocar um pouco de cada aço pra sempre ter variedade aqui. A Manchester Aços, que é o patrocinador e fornecedor aqui do canal, tem uma variedade muito grande de material, galera. Marquei errado aqui. Deixa eu pegar o... o thinner pra pagar. Voltei. A Manchester é uma variedade top de material. E eu uso... o que eu mais uso é o aço 51-60. Vou colocar as plaquinhas de identificação assim. Aquela ali eu coloquei de teste e já deu certo. É importante vocês identificarem o aço na oficina pra você acabar não fazendo a faca de um aço que você acha que é uma coisa e acabar saindo outra, né? Então, é importante a gente sempre deixar tudo identificado na oficina. Eu sempre gosto de deixar aqui. Né? E... Aqui depois eu vou preencher porque eles têm inox 420 que eu uso bastante também. Aço 170, 1.080, 15N20, né? Eu gosto bastante de 51-60. Acho que 90... 90% mais ou menos das peças que eu faço são de 51-60. e então é o que eu tenho mais variedade aqui, né? No caso, o que eu mais uso, né? Uma barra de 4.75 de espessura e a de 1 quarto. Beleza? Aqui eu vou usar um canetão pra fazer a marcação, né? E daqui um pouquinho cortar. Bora! Detalhe legal aqui sobre aproveitamento. Tá? Eu acho interessante sempre fazer aqui os cortes curvos pra fora porque na hora que a gente vem fazer o corte aqui, ó, eu entro com a esbrilhadeira e faço um corte praticamente reto no dorso, né? Nessa peça aqui, ó, eu fiz aqui esse corte pra vocês... Fiz esse desenho pra vocês entenderem como às vezes a gente perde muito material. Aqui, ó, ia ter que fazer um corte direto aqui, né? Então a gente acaba perdendo muito material porque ele fica muito próximo pra baixo, né? Sendo que aqui a gente consegue fazer todos esses trabalhos aqui, ganha tempo, né? Porque todos esses recortes menores a gente já faz, depois faz um corte só retão, né? E evita de ficar um monte de tile na barra e aí dá pra aproveitar melhor toda essa lateral, tá? Eu costumo adquirir mais de uma... Eu pego uma barra de seis e peço pro Vinicius cortar de dois metros, né? Então o que acontece? Eu pego uma barra pra colocar esses projetos assim que são mais largos, né? E vou guardando, né? Vou deixando esse retalho aqui todinho na barra e depois eu venho cortando várias facas menores encaixando aqui. Bom, galera, aqui sem novidade, como vocês sabem, eu utilizo em todos os equipamentos de proteção individual, óculos, masca, luva e aqui eu faço o corte na minha salinha de corte utilizando a esmerilhadeira e o disco de corte fino. A usinagem do contorno eu utilizo sempre uma lixa meia-vida. Essa daí, ela tava praticamente nova a lixa, tá, galera? Mas recomendo que utilizem lixas meia-vida porque é comum ela romper durante esse processo. A usinagem do Fuller eu faço após retificar ela e eu utilizo uma fresa, né, uma fresadora e uma fresa de topo. Essa fresa de topo que eu tô utilizando é aquela que tem as pastilhas intercambiáveis, sabe? Ajuda muito pra fazer esse processo aí porque você não precisa ficar reafiando. É bem prático. Essa fresa, como você já sabe, essa fresadora não é minha, ela é alugada pra fazer esses trabalhos, tá? E só após fresar a peça que eu vou fazer os desbastes. Vou utilizar a roda de contato da minha lixadeira de cinta Guajuvira. Como vocês sabem, esse é o modelo LX1000. E sim, é aquele mesmo modelo que eu comprei há anos atrás. Tá aí na oficina até hoje. A mesma máquina funcionando sem problema nenhum. E eu faço desbaste só após fresar a peça porque assim eu consigo prender com mais facilidade na morsa. Vai dar mais segurança. E aí agora também eu vou subir o desbaste até que fique na altura correta pra ficar bem centralizado ali o fuller. Galera, o tratamento térmico das peças já está feito aqui, ó. A gente fez a tempera em live aqui no canal e o revenimento também já foi feito e agora a gente vai partir pro acabamento. Antes mesmo de fazer a retífica de acabamento da peça, eu já vou partir pra fabricação da empunhadura, galera. Por que isso? Porque depois a furação vai gerar cavacos, né? E esses cavacos a gente vai eliminar na hora de fazer a retífica. Pra essa empunhadura o cliente escolheu um spalted de jacarandá do campo. Tá a coisa mais linda da Gavião Madeiras, é claro. E como vocês estão vendo ali, primeiro eu marco a silhueta no bloco e aí eu faço o corte, faço a usinagem dessa silhueta e depois eu faço a marcação dos limites dessa empunhadura na lâmina. E aí sim eu faço a marcação das distâncias dos furos e faço a rosca e prendo as talas no chassi. Aí é claro, eu só divido em par de talas depois que eu transferi toda a furação e tá tudo alinhadinho. Daí sim, né? Fixo ela no chassi e faço todo o acabamento. Sem segredo nenhum até o grão 800. E é importante a gente lixar sempre no sentido de comprimento, no sentido dos veios da madeira pra que se ficar algum risco cruzado ali não fique aparente, né? Dessa forma a gente tem na hora do polimento um brilho bem legal. A textura é feita de forma manual pontinho a pontinho. O cliente escolheu essa textura no acabamento na hora da finalização e eu faço ela com uma lima rotativa e eu utilizo a retífica da Maquita que é uma retífica industrial maior. Ela é 220 aí eu ligo ela no 110 pra ela ficar com uma rotação menor e eu conseguir fazer esse aspecto mais vincado e meio tremido no interno de cada marquinha. A fosfatização vocês já sabem, né? Fosfato de manganês a 95 graus Celsius deixa ela submersa lá dentro até parar de borbulhar até o fluido ali ficar estável. Daí é só fazer a montagem que não tem segredo nenhum e a bainha que nesse caso nós vamos fazer uma bainha em kydex. Chegou o kydex colorido lá no Fabio e o cliente escolheu esse verde aqui pra fazer a bainha. E galera, lembrando, a gente tem que fazer todos os preenchimentos na lâmina inclusive no fuller pra ela não travar muito na bainha ela tem que sair ali de forma relativamente livre com pressão mais livre. E eu tô gravando um curso sobre bainhas em kydex ensinando a fazer todos os tipos. Comenta aí se você tem alguma dúvida sobre bainha em kydex. Bom, meus amigos, depois de fazer a prensagem eu faço a marcação de onde que vai ser toda a furação de todos os parafusos. Daí pra isso eu já posiciono os modulares no lugar pra saber onde que vai ficar certinho e faço primeiro a marcação deles e daí eu distribuo os outros parafusos. E também já faço a marcação do clipe que vai ter na parte de trás pra fazer a furação também. Esse clipe vocês também encontram com o Fabio lá da Franco Trilha. E depois eu faço toda a furação fixo ali com três parafusos e faço a usinagem do contorno. Bom, galera, vamos fazer a montagem agora da bainha. Aqui eu já fiz todo o acabamento do contorno, né? E o polimento também. O polimento eu tô usando essa ferramentinha aqui na Drimmel, tá? Ajuda bastante, principalmente nos raios menores, né? E não tem segredo. Tudo isso aqui vocês encontram lá com o Fabio da Franco Trilha, inclusive esse clipe aqui que na minha opinião é o clipe mais legal que tem pra bainha, cara. E bora lá fazer a montagem. Aqui o... Ah, mas nem essas aqui. Essas aqui, ó. Junto com ela já vem até os parafusinhos. Os parafusos vocês também conseguem comprar a parte, mas ela já vem com o kitzinho de parafuso. Eu coloco a bucha aqui. Esse rebaixo serve pra lâmina não ficar arranhando. Olha lá que maneiro. Eu coloco as buchas. Esse aqui é um espaçador que também dá uma certa vedação ali pro furo, né? Mas que é bom que ele dá uma altura pro clipe ficar reto na hora de abrir. Pra ele não encostar ali na parte da... do cabo, né? Isso aqui dá pra montar com a parafusadeira, tá? É bem mais prático. Só que eu não tô com a minha aqui. A minha tá em casa. A parafusadeira é rapidão. Os parafusos já ficam tudo na medida certinho. São específicos pra isso, né? Tudo Philips também. Bem prático de montar. E o legal desse clipe aqui é que você também consegue regular aqui, ó. De acordo com a espessura do cinto. Então, você... Você tira a borrachinha. E se o cinto é mais fino, você regula mais fino. Se ele é mais largo, você tira a borrachinha. É bem prático esse clipe aqui, cara. É mais legal que tem. E não solta, né? Você prendeu na cinta, não solta mais. Né? Aí. E aqui agora, sem segredo. Eu já coloco todas as buchas, né? E os parafusos que não vai ter adicional na frente. Não vai ter modular. Aí eu prendo tudo e depois eu só adiciono os modulares. E aí a bainha já está estruturada. É mais fácil de apertar os modulares. Importante limpar bem ela por dentro também. Aqui eu já passei um pano antes de começar a montagem. Pra não ficar pó lá dentro, né? Apesar de que o cliente pode desmontar pra fazer uma limpeza caso queira. Mas é legal já enviar a mão limpinha, né? Às vezes fica uns fiapinhos da hora do polimento. Mas é só passar a mão que ele sai. Uma dica que eu dou muito boa pra vocês é utilizem esses tapetes assim, emborrachados. Isso aqui é uma passadeira daqueles tapetes de chão, sabe? Que eu uso. Mas faz muita diferença se eu colocar isso aqui na bancada na hora de fazer a montagem. Porque os parafusos são redondos, né? Às vezes você vacila. Ele rola pela bancada e cai no chão. Aí é trabalho o S, né? Que você tem que ficar catando as coisas que caem no chão. Com isso aqui fica tudo bem prático. Você não precisa ficar se matando aí, né? É um negocinho barato. Você paga lá pouquíssimo. E ajuda bastante. Eu acho que esse aqui é o furo da pederneira. Vamos pular ele. Colocar esse aqui. Para o suporte da latinha eu uso uma bucha longa e ela é parafusada ao contrário, tá? A bucha vem aqui no suporte, né? Na realidade vem aqui, né? Aqui primeiro. Tá? Aí aqui eu venho com o suporte, ó. Com o dedo por dentro do suporte e encaixo ela aqui. Olha lá. E aí eu uso esse outro parafusinho aqui. Que isso aqui na realidade é um parafuso que vem com clipe. com aquele clipe duplo de mola vem com esse parafuso. Mas eu usei sem esse parafuso que eu usei com rebite. Fixei com rebite. Aí sobrou. Eu já uso ele aqui. Para ele dar um aperto bem legal que ele tem essa arruela. E aí ela aperta bem a borracha. Deixa mais fixo. Consegue deixar bem apertado. Tem que sempre fazer a curvinha aqui mais para dentro para ela ter esse aperto legal, né? E agora aqui e para o suporte da pederleira bucha longa arruela de borracha e parafuso sem segredo. parafusinho longo. É importante a gente colocar a arruela de borracha na parte de cima aqui entre o suporte porque ela vai segurar ele freando ele para ele não ficar se movimentando enquanto a bainha enquanto você está usando a bainha, né? Ela segura, né? A borracha segura um pouco trava um pouquinho. Aí é só adicionar todos os adicionais aqui. Pederneira. É legal ela ser móvel assim porque você consegue rodar ela para sacar, né? Fica mais prático. Por isso que eu coloco um parafuso só. A latinha ela vai com a latinha. Está com a bala. A latinha está lacradinha. E por último a faca. Olha só como ela entra suave e o clique dela dá bem aqui na parte do cabo. Olha aí que maneiro. Então é importante a gente pensar na silhueta do cabo já pensando na bainha. Como ele é acinturado ele dá o clique no cabo. Fica bem firme. Daí agora com a bainha finalizada que eu vou fazer a afiação. Eu faço a afiação até o grão 2000 e estou finalizando com esse stroke rotativo de couro da SB Copelaria. Ajuda muito, galera, no processo aqui de afiação. E está totalmente finalizada a nossa peça. Lembrando, as peças são feitas sob encomenda mas toda quarta e sexta-feira tem peça disponível no nosso grupo. Por enquanto eu não estou mais aceitando encomendas, galera. Porque a agenda já está toda completa de encomendas até final de 2025. Então eu só vou voltar a aceitar encomendas em juro de 2025 que vai ser quando eu vou abrir a agenda de 2026. Até lá, eu estou encaixando aqui na minha produção duas peças por semana, uma para o grupo de quarta-feira e uma para o grupo de sexta-feira. Então entrem lá. Todas as peças tem vídeo de fabricação igualzinho esse que vocês viram. Alguns para algumas plataformas e alguns para outras plataformas. Mas tem conteúdo para todas as plataformas aqui que vocês assistem os nossos vídeos. Avanço de indicador raiado para ter bastante conforto. Apoio de polegar. Empunhadura cinturada extremamente anatômica. Muito confortável. Essa peça está um espetáculo, galera. Sem sombra de dúvida. Uma das que eu mais gostei de fazer. Olha só. A bainha também ficou um show. Olha só o clique. Muito bem segura aqui dentro. Não sai daqui sem puxar. Olha só. Que beleza. Ela tem aqui os adicionais modulares. Acompanha a latinha de mentos. Lacradinha com a bala. Depois o cliente pode fazer um kit fogo, um kit peça e adicionar aqui. Acompanha também a pederneira. Muito legal. Um conjunto muito top. e o clipe que vocês já conhecem que é um dos meus preferidos. Lembrando, galera. Todo esse material aqui de bainha vocês encontram lá com o Fábio da Franco Trilha. Parafuso, Kydex, tudo já aqui no Brasil. E ela tem também aqui a curvinha para apoiar o polegar e você sacar com facilidade. E você sacar com facilidade. O que é isso?